Bom, vamos lá, em visita à Rússia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve reunida com o chefe do Serviço Federal de Vigilância Veterinária, que garantiu a realização de uma visita à inspeção aqui no Brasil, ainda no primeiro trimestre de 2022, o que pode possibilitar a habilitação de novas plantas frigoríficas brasileiras para exportação. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Fernando Iglesias, que é analista e consultor da Safras e Mercado. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Boa noite, boa noite a todos, é um prazer participar aqui em mais um programa do AgroMais. Essa notícia é ótima aqui para o Brasil, o Brasil precisa diversificar os nossos clientes em relação à carne bovina brasileira para reduzir essa dependência que nós vivemos hoje em relação à China. China que continua embargada, embargando a nossa carne bovina. Essa diversificação, essa busca de novos mercados é muito importante realmente. Seriam 300 mil toneladas de carne bovina e de carne suína isentas de impostos de importação. Seria ótimo para o nosso mercado, ofereceria uma ótima receita aos frigoríficos do Brasil e para o setor aqui no mercado brasileiro. A gente já acha um excelente incremento, porque de acordo com as informações, ele anunciou que vai abrir uma cota de 300 mil toneladas de carne com tarifa zero de importação e por seis meses. Você acredita que nesse período é o suficiente para a gente tentar recuperar essas vendas que ficou um pouco sombrio nesse momento, ficou todo mundo fazendo especulações? Por mais que seja um movimento interessante, há uma necessidade de abrir novos mercados, de avançar nessas questões, não é o suficiente para substituir a China. Não há outra China presente no mercado mundial, isso é muito importante a gente mencionar. O que a gente tem de percepção ainda é que em algum momento a China volta a comprar a carne bovina brasileira, ela tende a voltar a comprar aqui do Brasil. O problema é quando isso efetivamente vai acontecer. As sinalizações não são claras nesse momento, não há nada que indique uma retomada rápida por parte das autoridades chinesas, mas de qualquer maneira precisamos olhar essas questões de busca de novos mercados, de avanço com outros parceiros comerciais, de uma perspectiva bastante positiva realmente. Isso traz uma possibilidade muito boa para o Brasil. Outra questão que eu tenho que colocar aqui também, busca de melhoras sanitárias, como status livre de afetosa sem vacinação, também é muito importante nesse avanço em outros mercados. Podemos atingir com o Japão, a Coreia do Sul. Então, são movimentos importantes que precisam ser trabalhados no médio e longo prazo, como eu falei, para reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês. De uma certa forma, a gente tem, pelo menos nesse período, um momento que a gente consegue ter estratégia para até a China voltar com o que a gente tanto espera, que é comprar realmente em grande volume. Agora, Fernando, foi meio que uma possibilidade do Ministério da Agricultura agir rapidamente, porque quando tudo isso aconteceu, a ministra já se prontificou a fazer essa visita, já fazer as intermediações. De uma certa forma, essa questão política entre os dois países facilitou com que a Rússia pudesse, então, vir aqui fazer essa inspeção e, de uma certa forma, a gente conseguir mandar mais produto nosso para lá? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil mantém relações amistosas com o governo russo nesse momento. Isso acaba beneficiando esse tipo de tratativa, acaba facilitando esse tipo de avanço das negociações. Uma coisa que precisa ser mencionada é que a ministra da Agricultura é muito proativa nesse tipo de negociação, ela é muito atuante em prol do setor aqui no Brasil. Então, as negociações aconteceram de uma maneira até que rápida realmente e conseguimos avançar nessa questão. Vai ser muito importante para o Brasil, é um movimento interessante. As receitas vão ser relevantes aqui para o setor, um setor que está muito debilitado em função desse embargo imposto pela China. Então, não tem como ver de uma maneira pessimista toda essa situação, todo esse avanço em relação a outros mercados. Fernando, e quando a gente tem essa possibilidade aí com a Rússia, esperando a China resolver essas questões também deles por lá, vamos falar um pouquinho do mercado interno aqui. Por que que, então, o preço da carne continua tão alto aí para o consumidor? Não vai sobrar um pouquinho de carne aqui para o mercado interno para a gente melhorar, pelo menos, a questão dos preços para o consumidor? O que que está acontecendo aí nesse período? Dá para ter um Natal um pouquinho mais gordo? Bom, a tendência realmente é que os preços no varejo sigam elevados aqui no Brasil nesse último bimestre. O que acontece é que a gente, nesse ano de 2021, a oferta de boi gordo é bastante restrita. A gente entra agora no último bimestre com uma oferta muito limitada de animais terminados. O animal de pasto deve chegar ao mercado apenas no final do primeiro trimestre. Então, o Brasil vai continuar convivendo com um cenário de uma oferta muito restrita de boi gordo e, por consequência, de carne bovina também. Isso acaba suportando os nossos preços, por mais que as exportações não caminhem de uma maneira que a gente observava no decorrer, antes do embargo. O que que acontece? Se não houvesse esse embargo, se a China estivesse comprando carne bovina normalmente do Brasil, é muito possível que essa rouba do boi gordo já tivesse superado os R$350, já tivesse renovado as nossas máximas históricas aqui no Brasil. Agora, essa questão da oferta é o grande pilar desse movimento de alta que nós acompanhamos nos últimos dias aqui no mercado e o grande limitador de movimentos ainda mais robustos da alta aqui no Brasil, seja da carne bovina, seja do boi gordo, é justamente a questão da nossa demanda doméstica, que não consegue absorver novos reajustes da carne bovina e vai migrando para proteínas mais acessíveis. Esse movimento é bastante comum em 2021 e em 2020 também aconteceu a busca do consumidor por proteínas alternativas com a carne de frango ganhando muito mercado nesse tipo de movimento. A carne suína também teve um bom destaque aí também, né, Fernando? Se a gente for analisar, a carne suína de uma certa forma também despencou aí, aliás, despontou o interesse aí bastante também para o mercado externo, né? É, a China também comprou muita carne suína brasileira, é o nosso principal importador de carne suína nesse momento, mais de 50% de tudo que o Brasil exporta dessa proteína é destinado ao mercado chinês, então tem que ficar muito atento a tudo que acontece dentro do mercado, dentro da China, porque tem um peso muito grande sobre o nosso setor carne, sobre a formação de preços. O que acontece? A PSA, PSA suína africana, havia dizimado o rebanho de suínos da China, levou ela a comprar proteína de origem animal de qualquer player que tivesse uma disponibilidade maior de carne, seja carne bovina, seja carne de frango, seja a carne suína, e isso motivou muito as exportações brasileiras nos últimos dois anos e meio. Esse ano de 2021, a China atravessou por um processo muito amplo de recomposição, os preços da sua suinocultura caíram demais e ela começa a reduzir o ritmo de compras de carne suína e agora também em relação à carne bovina com esse embargo que foi imposto sobre o Brasil. Então, as consequências estão aí, o setor carnes aqui no Brasil ainda lida com prejuízos, principalmente na carne bovina em relação a essa suspensão, frigoríficos trabalhando com câmaras frias relativamente lotadas e com uma grande capacidade ociosa, então reduzindo a capacidade de abate justamente para enfrentar essa questão do embargo. Carne suína, só para complementar, é uma proteína que recebe muita atenção do consumidor brasileiro aqui nas festividades de final de ano, então vai ter uma demanda importante agora no Natal, no Ano Novo, é um ponto de consumo muito relevante, é o principal ponto de consumo aqui no Brasil, então haverá demanda para essa proteína aqui no mercado interno. Muito bem, Fernando, obrigado pela sua análise mais uma vez aqui e até uma próxima oportunidade, uma boa noite, vamos torcer para que os chineses voltem logo a comprar mais carne aqui da gente. Eu que agradeço, boa noite a todos, até a próxima. Estamos sempre à disposição. Tchau.